Foi muito triste. A mãe morreu naquele dia. A mãe se eu morro. Feitadinho, em cima do braço. Se eu morro. Era 23 de agosto. Você lembra o ano? Ah, já temos seis anos. Força, amigo. Força, meu amigo. Olá, pessoal. Hoje nós estamos em Dores de Campos. Hoje vamos visitar o senhor Celso, aqui na Fazenda do Banco, próximo a essa rodovia estadual, essa estrada real. Vamos contar um pouco dessa história de vida. Vamos conhecer o Celso. Quem é o Celso? Onde nasceu? Como viveu a sua infância? E como vive ainda hoje? Vamos levar vocês para viajarem aqui nesse lugar maravilhoso. Venham comigo para a Fazenda do Banco, aqui em Dores de Campos. Quero pedir para vocês deixarem os seus likes. Se inscrevam no canal. Acionem o sininho. Nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. E quero pedir para vocês também, por favor, vá lá no canal Nana Borgatti Oficial. Sigam o canal da Adriana. Vamos ajudar a Adriana a crescer no canal do YouTube também. Cuidando do Luizinho, do Joãozinho, dos irmãozinhos do Luizinho, do Wilson e do Geraldinho. Sejam bem-vindos. Vamos juntos para a Fazenda do Banco. Seu Celso. Fala, meu querido. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Estamos indo, caminhando. Deixa eu colocar aqui o microfone e você aqui. Olha só, prazer estar aqui na sua casa, conhecer um pouco da sua história de vida. Está preparado? Prazer, estou meu, cara. Para conversar com a gente? Claro. Contar um pouco da sua história de vida? Eu tenho sim, com certeza. Vamos ver quem é o Celso, onde nasceu, como viveu. Vamos lá então. Celso, qual é o nome da família, sobrenome da família? Batista Nascimento. Batista. Madre Deus de Minas. Ah, vocês nasceram em Madre Deus? Não, eu nasci aqui já. Você nasceu aqui? Mas meu pai já veio com três filhos de lá. O seu pai veio de Madre Deus? Madre Deus. Aqui é 24 irmãos mesmo. Quantos irmãos? 24 irmãos. Começou bem, hein? Não, eu não vou nem comentar mais. Começou bem o nosso documento. Então, o seu pai, qual é o nome dele? Oscar Teodolico do Nascimento. É da família Batista, de Madre Deus de Minas. Nasceram em Madre Deus de Minas. E aí, constituiu família. Você teve irmãos que nasceram lá em Madre Deus? Ah, por São 1. Hã? Lá foi uns 10 que nasceram lá. 10 irmãos. Porque, na realidade, meu pai foi casado duas vezes. Entendeu? A primeira mulher, ela tinha... Como é que se diz? Dava acesso, né? Qual que é o nome correto? Epilepsia. Epilepsia. Ela tinha epilepsia. Epilepsia. E estava cozinhando um porco num panelão. E ela caiu no panelão. Ai, ai, ai. Aí você imagina o final de vida como é que foi. Nossa, já comecei arrepiando. Se queimou todinha. Ela estava fritando um porco. Fui fritando um porco. Aqueles panelão... É, aqueles panelão. Onde pegava aquelas... Com as mulheres grandonas e vai mexendo. E nesse momento ela teve... Ela teve uma crise. Teve uma crise. A primeira esposa do seu pai caiu dentro do caixa. Mas ainda viveu um tempo. Mas daquele jeito. Toda queimada. Desfigurada. Não. Completamente. Meu Deus do céu. Eu conheci de foto só, claro. E aí, nessa época, o seu pai tinha filhos com ela? Tinha 11 filhos. 11 filhos. 11 filhos. Depois conheceu a sua mãe. Aí, era porque era tudo Dona Eulina. Dona Eulina. É. Porque era tudo... Porque Madrideus é uma família, na realidade. Madrideus é uma família. Uma cidade pequena. Pequena, é. Acho que começou... Hoje ainda cresceu. Mas era não. Na época do meu pai era a igrejinha. Isso. Isso há quantos anos? Olha, isso. Meu pai veio pra cá em 1940. Em 1940. Em 1940, que ele comprou a fazenda aqui. Agora, conta pra gente como que surgiu a fazenda do banco. Ela é conhecida aqui na região por todas as pessoas como a fazenda do banco, né? Inclusive, no passado, eu já tive a oportunidade de almoçar aqui no Casarão, onde a gente vai contar a história desse restaurante. Daqui a pouco você vai contar pra gente o que você fazia. Até a camadeira tá ali, vou me reformar todinho. É? Tá. Ainda tem muito uma camadeira a guardar. Eu não tô achando melhor. E aí, como que foi o seu pai que veio pra cá? Ele tava com 11 filhos lá. Entendeu? E ele veio, apareceu essa fazenda pra comprar. Eram 260 hectares. Que isso? É grande? É, aonde que a Marluvas ou já pertencia à fazenda. Ah, lá pertencia à fazenda? Pertencia à fazenda. Aqui você vai, aqui assim, só tem um trecho de ir pra Dores. Já quase chegando em Dores, que não pertencia à fazenda, que era caminho. Que tinha essa parte separada da fazenda. A fazenda, então, passava por trás da cidade de Dores? Isso. Só separava a cidade de Dores, né? Que na época devia ser também um povoado. Não, era um povoado pequeno. Um povoado pequeno, Dores. Verdade. E aí, quando o meu pai... Aí depois ele vendeu lá, porque tinha um joaninho, assim, não deve... Não, não lembrava de ver se... Em São João, que era o fiscal do Estado. Então, não podia andar com o gado na estrada sem guia. Naquela época não tinha matabulo, não tinha ponte a nada, né? Então, eu ia dizer que os seus zendeiros transportavam o gado... A pé. A pé. Tocado. Cavalo em cima de um cavalo. Isso. Os capatais. E tinha que ter uma guia do gado. Ele... Para não ter roubo, é isso? Não. Era porque não podia andar na estrada de terra, porque não tinha ponte, não tinha... Não tinha matabulo, mas não podia andar com o gado sem guia. Que isso. Então, lá era o gado solteiro, que a gente chama, que eram as nuvilhas. Meu pai levava uma turma. Naquela época tinha muita vaca, tinha muita coisa. Seu pai, então, era verdadeiramente um fazendeiro. 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 Ele tirava gado daqui e levava para outro lugar. Para outro, para outro terrendeiro. Ele alugava pasto, porque tinha muita... A fazenda é muito grande, mas aqui, por exemplo, tem uma área aqui hoje que é mais ou menos uns 40 hectares, que é só mata nativa. Nunca foi mexida. Está tudo... Não, só de mata nativa. Só de mata nativa. Mativa. Tem uma das matas. Tem essa mata que pega aqui, ela dá a volta, vai pular para o lado do bichinho, sobe e desce. Essa mata todinha, tem uma mata que nunca foi cortada. Está dentro do terreno. Dentro do terreno, todinha. Hoje vocês são quantos? São três, só de rio das mortes, são quase quatro e outro dentro da fazenda. O rio das mortes passa quatro quilômetros dentro da fazenda? É, ué. É, quatro quilômetros dentro da fazenda. Que isso, cara. Então, e a fazenda era muito grande. E ela estava meio baleada, né? Uhum. Porque era bom de funcionário. Depois que nós fomos arrumando, mas mesmo assim, ela ainda ficou um tempão, porque isso é em capital, ainda ficou um tempão meio abagunçado. Da sede não, a sede era arrumadinha. Mas essa parte aqui, foi tudo eu que fiz. Eu adoro mexer com madeira. Vamos caminhar? Vem cá. Vamos caminhar. Eu adoro mexer com madeira, sabe? Então, não tinha essas porteirinhas. Eu que faço tudo. Essas cerquinhas, tudo aqui. Aqui não tinha. Aqui era muro. O muro pegava... Onde? Aqui? Não. Essa parte ficava de fora. Ela ficava de fora da fazenda. Entendeu? Ela pertencia à fazenda. Aí tinha um muro que pegava lá naquela coberta, emendava na coberta do rancho, descia. Aqui tinha a porteira. O muro descia aqui e ia embora até a ponte. Todo muro. Só que com o tempo foi deteriorando tudo, né? Aí eu falei... Era muro de... Muro de adobo. Não, uma grande parte de adobo. Mas tinha do tijolinho. Um tijolinho pequenininho, sabe? Fraquinho. E aquilo foi caindo, caindo. O animal encostando, derrubava. O animal coça, né? Cora demais a coça naquilo. Essas construções, essas casinhas aqui no Gramado, o que que é? Não, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é viveiro. Viveiro? Quando o restaurante eu tinha que criar muito pinto. Ah, tá. Então eram os meus pinteiros. Só que eu fiz uma... Eu fui para a Belo Horizonte para o negócio de cirurgia e tudo, sabe? Fiquei lá. Aí a minha mulher ainda apareceu até com câncer, coitado. Eu fui para me consultar. Cheguei lá. Ela estava dando uns pinhos de sangue nas férias. Fez exame. Como? A médica falou cirurgia. Eu não tinha operado nessa época. Aí fiquei lá 28 dias. Sabe? E depois que eu vim embora. Nessa época o restaurante estava funcionando. Não, não. Já tinha fechado. Já tinha fechado. Eu fechei o restaurante na pandemia. Na pandemia. A pandemia derrubou todo mundo. Vamos andando. Eu estou vendo aqui. Eu vou até pedir. Depois se o drone puder ir até lá. Vou pedir para pegar a imagem. Acontece muito isso. Tem um animal morto lá em cima no pasto. O que foi que aconteceu ali? Cascavel. Cascavel? Cobra. Cobra. Aqui tem. Ah. Hoje não tem tanto mais. Isso porque os terrenos são muito mais limpos. Mas na época. Ah. Na época que o meu pai veio para cá. Ah. Pai no céu. Ele matava todo dia. Que é isso? Ali tem um trecho ali. Tem o rebeirão. Que me anda no rio. E ali tinha gente chamada de manga. Era um trecho grande. Um meio hectare que ele criava porco. Sabe? Aquela quantidade de porco. Aquela que as porcas estão soltas mesmo. As quantas sumiram. Atravessava o rebeirão. E ia parir do outro lado. Era aquela trabalheira para ir lá buscar filhote e tudo. E o animal era seu? Não. Não é meu não. Não? Não. Era seu? Não, não. É de um amigo meu. Aham. Sabe? De repente o cascavel pegou. Ah. O cascavel não tem somação. E hoje está lá a natureza, né? Servindo de alimento para os urubusos. Porque até fica até difícil. A criação divina é perfeita, né? Não é, cara? Você acredita em Deus? Muito. Acredita? Muito. Nossa. É maravilhoso, né? Porque se esse animal ficar ali, o cheiro é insuportável depois, né? Morreu ali é um cadáver. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Olha a quantidade de urubus que vem para fazer a limpeza. Não, ali não chegou tudo, não. Ali vem os primeiros, né? Você sabe que urubus tem urubu rei. Como que é? Eu gosto dessas histórias. Dizem que tem um médico, né? Tem um rapaz que liga lá no programa de rádio e reporta o mato. Ele falou, tem um enfermeiro e tem um médico. Eles vêm para ver o som do animal. É verdade isso? Tem um do peaté, tem um com uma coleira no pescoço. Ele vem, come os olhos, o ânus, o furo ânus, ou só macho. Então ele defraga a frente, a traseira, e aí ele avisa a galera. Pode ir. Está liberado. Está liberado. Vocês podem ver que não vai morrer. A coisa é assim, né? Isso explica Deus? Pois é. Isso existe e é impressionante. Normalmente, toda criação que morre é o primeiro que chega. É impressionante isso. Aí ele chega, faz a parte dele, encheu, sobrevulga, e aí é pouco mesmo. Aí chega a galera. É impressionante. Não, a natureza é... Impressionante. A vida do homem do campo acontece muito isso, né? Às vezes o cara tira o leite, tem uma vaquinha, a vaca que morre, uma cobra pica, cai no buraco, atola, né? Isso aí faz parte. Não, isso é da natureza, não tem jeito. E é que quando tinha muita vaquinha, acontecia muito isso. Era bezerro, ia beber água na beira do rio lá, barranco meio alto, caía, um encostava no outro, caía no rio, depois ele manchava mais, né? Vaca com problema de parto. E eu que não sei fazer parto, né? Parto de macharré, que é muito difícil de fazer. Parto de pescoço virado, né? Porque a cria está dentro da vaga, ela entorta o pescoço, né? No útero dela. E como é que você tira? E a trabalheira, para você voltar, para você fora na posição normal, né? Então, você enfia a mão e começa a ajeitar. Aí você tem que ser rapidez, que você tem que ir apertando, depois dar um tapa para a cabeça virar, para depois você agarrar nos pés, por conta de macharré, né? Aí costuma, várias vezes, você teve que cortar o tendão da cria viva, para tirar, porque não vinha sair. Aí você cortava o tendão, os toquinhos, quebrava, pegava só os toquinhos, puxava para fora, vivo indo. Conta para a gente, como que você aprendeu tudo isso? A natureza, cara. Estudando? Não, estudando, cara. Você estudou até que... Eu fiz o segundo grau. O segundo grau. Mas tudo aprendi na fazenda. Você estudou bem, então? Não, relativamente sim. Para o pessoal da época. Para os seus caras. Porque o pessoal da época não estudava. E você sabe que a gente, como é que a gente ia para a aula? Era uma charrete, com seis, oito nela. Ele fez um banco largão, dividiu no meio, quatro olhando para trás, quatro olhando para frente. Levavam os filhos. Os filhos para estudar. Chegava aqui onze horas da noite. Não, a gente ia de charrete e o cavalo. Tinha um amigo nosso na entrada, a gente desmontava a charrete lá, o carro ficava amarradinho, às vezes levava trato por aí. Aí ficava lá até dez horas, dez horas da noite. Entrava aquela galera na charrete e vinha embora. Seu pai, na época, ele era, diante da situação, ele era um homem de fósseis. Ah, sim. Ele era um homem de fósseis. Não era um homem rico, mas tinha uma condição financeira. Tinha muita terra, muito gado, sabe? Ele tinha muito... Você sobeu bem? Ah, tranquilo. Isso aqui, todo mês tinha um, dois poucos, mas estava o capado, entendeu? Tudo colhia aqui, feijão, milho, arroz, tudo era... Você plantava? Tudo. Hoje, não planta um pé de miro. Tinha muitos... Meieiros? Meieiros? Ah, tinha, cara. E ia. Plantava tudo a meia. Aqui plantava cinquenta, setenta hectares de terra. Esses meieiros em volta, esses lugarinhos pequenos, aqueles lotavam de gente. Na época do carro de boi, né? Arava com boi, você tinha aí doze, quinze, vinte bois, aí você tinha que fazer, trocar as terneiras, né? Trabalhava até meio dia, aí você soltava aquela... Uma pegava a outra, às vezes até os trabalhadores, os irmãos, também trocavam, uns vinham descansar, os outros pegavam. Era tudo artesino. Seu pai tinha muita influência no meio político com esse pessoal? Ele era Juscelino alucinado, mas não gostava de conversar em política, não. Não gostava. Ele falou que a política era atrapalhar a amizade. Eu falo assim, porque ele devia ser muito respeitado. Ah, muito. Graças a Deus. Era respeitado. Um homem sério? Muito. Miltinho, sofrendo. Sistemático. A vidinha tradicional. Tinha horário para dormir, horário para levantar, final de semana missa, a roupinha era a mesma, a vida inteira foi a mesma roupinha para ir para a missa. Primeiro ele tinha uma caminhonetinha, como é que dá o nome? Uma antiga lá, 29, depois comprou um dojinho, Entendeu? Aí começou, depois o Fosca... Aquelas caminhonetezinhas do Paralama bem largo, ela era a cabine arredondada, não lembro o nome daquelas caminhonetes. Já teve daquelas? Não, um amigo dele, que mora no Juiz de Fora, é que tinha uma. O Paralama... Grosso. Rapaz do céu, o carro pesado. Ele tinha uma da cabine dupla ainda. Meu pai sempre teve o carro mais fechado. Teve essa dojinha, teve... Não teve, é uma caminhonete, uma caminhonetinha, umas verdinhas da cabine de madeira. Ah, lembro. Eu lembro dessa. Você lembra? E aí o pai tocava a vida assim, plantava meieiros, fazenda, gado, leite, gado de corte, possivelmente também. Tudo, tudo. Tudo que podia fazer, ele fazia. Ele era um baita do empreendedor, para a época. Não era? Ah, com certeza. Empreendedor. Porque, você vê, ele tinha preparado as vacas, as vacas milhosas. Ele tinha dó de vender, mas se fizesse dinheiro, ele tinha comprador para elas. Eu sei se você conheceu o Celso Rezende, não. Não, não conheci, não. O Celso Rezende era um desses compra e vende, sabe? Você viu os dois fazerem negócio? Eu chegava aqui assim, ele chegava aqui para comprar. Olha só, você me arruma quatro vacas, arruma. Mas o pai só dava o preço para o outro. Ele falou assim, não, você não vai oferecer, não, só vou te dar o preço. Olha, esse cachorro tem a língua roxa. Esse é o Chau Chau. Ele está com uma picheira para pegar. Eu estou deixando ela quietinha, estou deixando ela quietinha, para poder ver se eu consigo. Isso é maluco para pegar. E se brava. É brava? Aí eu vou ter que pegar o laço, põe no bolso, põe a racional na coisa, e passa no pescoço. Para tratar. Mas mesmo assim, nossa senhora, é uma onça. Ah, meu Deus. Eu estou vendo aqui que você tem bastantes cachorros. Olha lá, olha lá na entrada. Meu filho, está fazendo. Aqui tem pouquinho. Você está me contando. Aqui tem pouquinho agora. Ah, tem mais. Só esse ano, só esse ano de março para cá, eu já doei mais de 90 filhotes. 90 filhotes. O que acontece? O pessoal passa aqui, só o descachorro. Eu só mexia com o Golden. Só o Golden. Você criava o Golden? Só o Golden, um porção. E quando eu estava aberto, eu vende o Golden demais. É. E era encomenda direto, cara. Só o João e Nossa Senhora. Muito. Muito. Eu tinha o bege, tinha o clarim, e deu um malhado lindo. Até um tempo nem dois. Nobreza. Muito lindo, hein? Ah, mas tem? Muito. Nobreza. Tem três? Não, tem. Tem mais? Aquela ali fez a abertura do auto esporte. Vem cá. Você vê as minhas... Como é que é? Fez a abertura do auto esporte? As criancinhas... Essa é a nobreza? É. As crianças chegam aqui, entram debaixo, não mordem, não dão coice. Pode fazer o que quiser. Não precisa banhar. Aí, ó. Olha, gente. Pode fazer o que quiser. Vitória, vem cá. Aquela ali é antiga. Eu sempre tive mania de ensinar a criação. Ó. Que é isso? Que é isso? Faz aí. Para lá. Aqui qual que é? Essa aqui é a irmã também. Essa aí é a Veneza. Veneza. É a irmã. É tudo feito daquela lá. Veneza. Aquela lá está velhinha já. Aquela qual que é? Aquela é a Vitória. A Vitória. A Vitória que participou de abertura do quê? Não, porque aqui já fizeram seis... O auto esporte fez seis provas aqui. É. Fez de jipe. A cavalo. De moto. A pé. E se juntava aqui 150, 150. Maurinho do Rio de Janeiro. É. Maurinho do Rio de Janeiro. Enfim, ficava aqui o dia todo, cara. É. Aí, então, e a prova era feita exatamente nessas matas que eu estou te falando. Porque aqui, se você descer, você vai margar o rio. Aí você vai dar a volta. E aqui tinha uma estrada antiga que era a estrada de carro de boi, né? Dentro da mata. Então, aí nós fazíamos esse percurso. Então, teve jipeiro, motoqueiro, cavaleiro. Foram quatro programas. E ela foi a abertura dos outros. E ela fez a abertura. A abertura porque... Ê, Vitória! Ela é muito agarrada comigo, sabe? Então, eu juntava aquela turma aqui, dava os braços, mandava entrar no meio. Ela levantava a sua cabeça e era onde eu estava. Mas ensinei ela a fazer tudo também. Tudo, manda deitar bem. Ela deita? Isso aí, vamos lá. Vitória, vem cá, vem. Vem, Vitória. 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 Tá velhinha, gente. Isso é tudo filho dela. Você viu o garanho que tem dali? Do lado de lá? É. Poxa, eu não vi, não. Depois a gente vai ver. Filho dela linda. Mas que árvore é essa? Isso aí é... Framboião. É o Framboião. Esse é o Framboião. Lindo, né? Eu cometi uma besteira porque eu tinha que ter podado ele no mês de maio, junho. A gente vai tirar a parte seca. Por isso aí... Porque quando você faz a poda certinha, rapaz, ele fica bonito demais. Ele enche demais. Fica todinho, todinho. Só que dá muito xisco porque ele seca com facilidade as pontas. As pontas sempre secam. Então por isso você sempre... Pelo menos uma vez por ano você tem que fazer uma poda nele nascer. A gente vê o gramado, as folhas vão caindo e vai dando o contraste do verde com o laranja. Coisa mais linda, né? Eu tenho visto aqui... Vamos andando aqui? Eu queria ver essa casa, cara. Queria ver essa casa. Tem muitas histórias nessa casa, né? Nessa casa. Eu estou vendo aqui o seguinte. As maritacas... Rapaz, não fala disso. Andando pelo telhado. Como é que pode, né, rapaz? Rapaz, lá no forro tem mais de 20 ninhos. Vininhos? Elas estão estragando o forro da fazenda. Nossa! Eu vou te mostrar aqui. Você vai entrar lá... Elas corroem os fios também, né? Não, o fio... Aqui tem um lugar que já não tem... Ela está sem luz lá. O forro, o fundo do forro todinho... Essa varanda não tinha. Vou te contar a história, porque a história dela é bacana. Aqui? É. Essa varanda não tinha. Aqui tinha um alpendre. O alpendre era isso aqui... Até aqui. Pra lá, não. Aí fechava lá na... Onde estão os gatinhos ali? Fechava ali, não tinha nada. E meu pai tinha câncer de pele... Mas era apaixonado com vaca. Não chegou a alterar muito nele, não. Mas ele não podia com sol. Aí ele ficava... Abria essa outra porta aqui... Ele ficava aqui dentro dessa salinha... Só pra ver as vacas saírem da coberta ali... Porque as vacas tinham que sair naquela rampa... Porque são duas porteiras. Então ele não podia ficar no sol. Não. Não podia com sol. Aí pra poder ver as vacas... Aí tinha a saída pra lá... E aquela ali... A gente saia e soltava elas por aqui... Ali não era arrumadinha... Ali tinha um bebedouro dado... Então elas desciam na rampa ali... Aí ele ficava... Só pra ver as vacas. Isso já era um final de vida. Aí eu fui... Falei... Vou... Esse manchão ia fazer uma varanda pra ele. Aí fiz essa varanda. Ah... Ele tava vivo. Tava vivo. Foi. Aí pro poder... A gente pode entrar aqui? Pode. Isso aqui é tudo isso mesmo. Tudo isso... Você. Tudo isso você que faz. O que eu vi aqui? A quantidade de gato... Parece que tem um pássaro... Que foi pego por eles. Ah... Isso aí. Olha a quantidade. Olha isso. Não. Você não viu nada não? Aqui. Eles pegaram um pássaro. Alguma coisa. Pegaram. Algum bicho. Não sei se é pássaro ou galinha. Não. É pássaro mesmo. Pássaro, né? Deve ser. E devoraram. É. Hã? Deve ser. Nossa. E eles são bonitos demais, hein? Tudo sem vergonha. Nossa senhora. Quantos que você tem? Ah... Acho que deve ter uns 15. 15? Rapaz. Tá aqui tudo é... Vai chegando, vai ficando. Aqui tem umas que... Quer ficar no colo da gente. É. Essa aqui tá até com uns filhotinhos. Dois filhotinhos. Ah... Tá com criança. Tá com criança. Ah... Ah... É mancinho. É só os machos que mais enjoam. Mais arisco. Ah, bobo. É... É... O chão do meu pai era a gata tartaruga. A tartaruga a gente chama de três cores. De três cores. É. Entendeu? A manchada de preta, amarelinha e branca. E ela... E eu também... Quantos anos hoje? Hoje eu tô com 67. 67. 67. Você mora sozinho aqui? Eu... Tenho família, né? Tenho dois filhos, são engenheiros. Uhum. Né? E minha esposa é diretora e professora do colégio. Mora em Dores. Ana Paula. Ana Paula, então, ela... Teve o tumor, foi curada? Foi. Então, tá... Graças a Deus. Graças a Deus, subso controle. Graças a Deus. Tirou um pedaço do intestino. Uhum. Tenho que fazer uma limpeza do abdômen. Graças a Deus. Mas tá ótimo, saudável, sabe? Ela tem me ajudado muito, porque com esses problemas aqui, eu tenho sofrido bem. De vez em quando ela vem cá... Você deu um problema na bacia. Bacia, cabeça do fêmur. Desgastou tudo. Ósse. Acabou tudo. Agora você tem que colocar uma prótese. Uma prótese. Vou colocar... Isso dói muito, não dói? Rapaz, é dor de noite. Eu, a minha sorte, que eu já tenho insônia de natureza. Porque se eu fosse um cabelo de mim, eu ia sofrer. Eu tenho insônia de natureza. Eu dou uma, duas horas por noite. Tá tudo. É? Eu posso ficar sentado aqui na varanda, empurçado na janela. Você só dói duas horas por noite? E você levanta de madrugada e você vem... Não, eu, quatro horas, três horas... Não, eu já fico que eu tenho... Com esse negócio, eu tenho dificuldade para entrar no carro para dirigir. Entendeu? Porque você tem... Porque o que acontece? Você fica a maior parte do tempo, você fica aqui na fazenda. Não, 99% na fazenda. Na fazenda. Eu preciso ficar aqui um mês inteiro. A esposa mora onde? Em Dores. Em Dores, aqui pertinho. 5 quilômetros. 5 quilômetros. E os filhos? Os filhos moram... A menina mora no Belo Horizonte. É engenheira química. Agora está na Marlugas. O cérebro da Marlugas. E o filho é engenheiro, mecânico e mora em Juiz de Fora. Mora em Juiz de Fora. Casou com o Marlugas de Fora. Mas trabalha só para o Home Office, uma empresa do Paraná. E o seu prazer é isso aqui? Não. Aqui você... Se eu não sentir o cheiro do mato, eu fico para morrer. Eu não aguento ficar o dia inteiro em Dores, meu. Se tirar você daqui... Não, não. Morre. Acabou. Ela fala comigo, fala assim... Vem ficar aqui um dia... E eu tenho semana que eu fico aqui, semana inteira, mês inteiro. Aí ela vem cá me visitar. Ela vem aqui visitar. Porque tem a mãe doente. É muito com 70 e tantos anos, sabe? Muito doente. E são duas filhas só. Então ela é assim... Cada dia uma toma conta, né? Assim, para dormir e tudo, né? Então às vezes tem que coincidir. O dia que ela está folgada, aí eu costumo ir em casa. Para me ficar com ela. Estou mandando mais um pouco. Mas é... A gente pode conhecer um pouco da história da casa. Pode, cara. Está bagunçado, porque aqui mora... Olha que isso. Olha que história bonita. Olha essas janelas. Você sabe por que? Olha aqui. Deixa eu te contar aqui. Os batentes ainda. Está vendo tudo isso aqui? Estou vendo. Por causa das cocotas. O que é que acontece? Ela estava destruindo o forno. Eu vou te mostrar ali. Aí eu pus isso aqui para poder entrar. E para elas não passarem. Se deixar elas entram aí? Aqui dentro? Mas eu vou te mostrar a sujeira que está a casa ali. Porque a menina não veio ontem. O que é isso, cara? Não, entra tudo aqui dentro. Aqui, olha. O que é isso? Isso tudo ia sujo delas. Talvez você achei que tem oito dessas aqui. Aquela outra casinha, eu estava trancando ela todinha. Mesmo com o gato, elas não têm medo. Não, não têm medo, não. Olha, a gente tem aqui a soalho de madeira. Ah, não. Todinha. Todinha. Soalho de madeira, rapaz. Aí só tem a copa. A copa era de madeira. Mas aí dava muita mão de obra para as mulheres. Aí, nossa, a gente tinha estragado muito. A gente foi. Entra aí. Isso é muito trabalhoso para cuidar, né? Uma casa muito grande, rapaz. Olha, o forro ainda é de esteira. É de esteira. Aqui tinha quatro quartos que eram de madeira. Madeira minha, vagabunda, né? Era de madeira. E o resto era de bambu. Aí na reforma, fizemos tudo de bambu. Fizeram de bambu. Olha o velho Oscar aí. Deixa eu ver isso. Esse é o cara. Essa aí não é a minha mãe. Essa é a primeira esposa dele. É a primeira esposa dele. Essa era o seu Oscar. O seu Oscar faleceu por quantos anos? setenta... Como é que? Oitenta e dois, eu acho. Oitenta e dois anos? Pensava uns... Meu pai, a vida inteira, eu fui sequinho, magrinho. Magrinho. Uns quarenta, cinquenta vezes. Você precisa de ver. A vida inteira daquele jeito. Já era a natureza genética dele. A natureza genética dele. Deus de novo. Aí, pode ver como é que é o seco. Na verdade. Essa aqui é a mulher do primeiro casamento dele. Mas tem da minha mãe também. Por que será, ô Celso? Por que será que antigamente eles construíam as portas tão altas? Por que? Eu não tenho resposta para te dar. Eu gravei em Ouro Preto com um guia que conta a história da cidade. E lá também a gente via que as portas eram muito altas, janelas sempre altas. E ele me disse o seguinte, que no passado, isso demonstrava poder. Então, quando você chegava numa casa, que as portas eram altas, as janelas altas, né? Por exemplo, Tiradentes, São João del Rei, as casas, você passa no centro histórico de Tiradentes, as casas têm um beral. Todas as casas têm um beral. Então, era de acordo com o poder aquisitivo da família. Por isso que, às vezes, sabe o ditado sem beira e nem eira? Porque o pobre não tinha beral em casa. Ah, tá certo. É? O pobre não tinha beral. Então, por isso que as pessoas falam assim, esse aí, coitado, é um sem beira e nem eira. Não tinha beral. Então, o cara era pobre, a casa dele não tinha beral. E dos ricos, quanto mais rico, o cara tinha um beral, dois verais. Aí iam aumentando, era maior, entendeu? Aí mostrava o poder. E ele falou que isso aqui mostrava poder. Não sei se é verdade. Mas, leva a crer. Porque imagina a pessoa, imagina quando morava aqui o seu pai, a sua mãe, lá no passado, tudo movimentado, gado no pasto, gente trabalhando. Imagina as pessoas que entravam aqui e ficavam encantadas, né? E realmente, realmente isso aqui mostra a grandeza mesmo. É, os fazendeiros, falavam fazendeirão. Chegou um fazendeirão de fora aí. Fazendeirão. Essas madeiras são originais ou não? Não, não. Foram trocadas. Foram trocadas. Agora, as boninhas ali, tem uns cinco anos, eu comprei uma madeirada de sopa. Aí você vai te mostrar da cor para ela. Olha esse sofá. Olha que espetáculo, hein? Que espetáculo, cara. Isso aqui tem muitos anos, não é? Ah, tem. Tem, né? Tem. Muito lindo demais, cara. Não acha isso aí, por favor. Lugar nenhum você acha. É um jogo, né? Tem as duas patronas. As duas patronas, é. A cadeira ainda. Tem fogão a lenha? Tem. Tem fogão a lenha. Tem. Mas tá bagunçado, você não filma a bagunça não, porque eu tô sozinho. Não brinca, não. Que isso? Tem vários quartinhos, né? Tem, não. Tem vários. É só ficar... Aqui tá bagunçado, porque esse tio tá sozinho e eu com essa bacia. O empregado não veio para fazer a limpeza. Olha as imagens. Ah, isso tem. Isso aí. Santa Ceia. Rezar era com eles mesmo. Lá que tinha um compromisso todo de sete horas da noite. Olha esse imóvel. Sete horas da noite. Ele ajoelhava lá na frente num tripézinho. É mesmo? Rezava os tempos todo santo dia. Todo santo dia. Chegava sete horas por dia. Ter o jogo. Naquela época nem tinha televisão direito ainda, né? Só raiva. Era um pé. Então, não. A vida inteira dele. No finalzinho já não rezava lá mais, mas rezava no quarto dele e minha mãe. Católico ao extremo. Vocês viveram aqui sem energia? Aqui tinha luz própria. Hã? Aqui tinha luz pela usina. Tinha luz. Tocava usina? Tocava usina. Então, vocês não chegaram. É por isso que eu falo, né? Que o poder aquisitivo era um pouco mais alto. Fazia essa diferença. Né? Vocês tinham a energia. Aqui tinha. Era de lá da estrada. Aham. Ali aterrou tudo. Até fundo. Só por causa da queda d'água. Para poder tocar o gerador, né? e tinha uma correia um cabo de aço a correia ficava de dentro do portal ali o cabo de aço passava um cabo fino aí na hora de abrir as comportas lá daqui você abria lá do outro lado da estrada abria as comportas abria a comporta pra gerar energia aí ia gerando mas chegava uma hora a água o depósito não era tão grande era grande mas não era tão grande a represa a luz era mais fraca? era não tinha por exemplo chuveiro essas coisas não tinha não tinha chuveiro, rádio só que o chuveiro usava muita serpentina era serpentina mas por exemplo aqui tinha rádio, tinha tudo funcionou a televisão desse jeito vocês curtiam o programa do Zé Bete? seu pai gostava não, ele me música, meu pai era rezar era o prazer dele o Zé Bete era uma febre eu falo isso porque o programa do Zé Bete era febre ele que comandava acho que 30 milhões 30 milhões de ouvintes diariamente nas manhãs ele acordava mais de 20 milhões de ouvintes no programa do Zé Bete coisa de louco, né? nossa senhora era febre influência mesmo tinha cavela no rádio não, você vem lá até hoje não tem em casos que você passa o radinho está com menos de 80 os caras não ligam nem a televisão eu tenho preço eu por exemplo eu gosto muito de televisão eu tenho um programa de rádio em Barbacena às 3 e meia da tarde na 94.7 o baú sertanejo é uma loucura é uma loucura é uma febre audiência total aqui na região eu tenho muitos ouvintes muitos ouvintes no programa resgatando e as donas de casa é o rádio é o rádio da minha mãe era assim a rádio parecida fazer as orações às 3 horas a consagração daquele negócio todo um povo muito católico muito católico meus pais eram católicos só ao extremo para sentar a mesa tinha que tirar os chapéus tudo não podia comer com chapéu na cabeça nada disso tinha que pedir benção ao pai benção à mãe levantava tinha que passar agradecer o almoço não tinha? hã? sim Deus que ajude mãe era tudo as benças tinha que levantar se levantava cedo já passava tudo bem vamos pra fora estou ajudando de você fazendo você andar não, não não tem problema hein? Celso agora nós chegamos aqui no fogão de lenho serpentina serpentina funciona normal funciona ainda até hoje? normal nunca deixou de funcionar quando seu pai comprou essa casa já existia? já existia já existia? já existia então ele já comprou ela pronta já não ela estava pronta fala a fazenda do banco por que? porque o banco pegou essa fazenda em hipoteca 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 certo? o cara fez uma dívida e hipotecou a fazenda aí foi o outro cara foi lá e bancou pegou a fazenda pegou a fazenda depois meu pai comprou a fazenda e aí trouxe a família toda pra cá trouxe a família pra cá veio todo mundo aqui tinha vocês se reuniam muitas histórias tudo, cara tinha alguém na família que gostava de contar a causa de assombração? tinha um dos meus ele mora até em um bar é mesmo? ele gostava de fazer medo de todo mundo ele era o que de vocês? irmão irmão? ah, irmão de vocês? a gente estudava à noite ele costumava embrulhar num lençol naquelas casinhas de cima ia encontrar a gente embrulhado num lençol você quase morria de medo a gente arroça mesmo bobão tinha medo aí ele tirava o lençol mas várias vezes ele foi medo ele fazia isso no meio do passo? é, na chegada da fazenda porque a chegada não era bem aquele jeito o que eu te falei eu fiz cerca nós fizemos a entrada e tudo, entendeu? a entrada da fazenda era no meio naquelas pedras ali que nós passamos entendeu? então ele escondia atrás do muro aí à noite aí ele escondia e na hora da turma que estudava de noite chegando ele com um lençol assombrando com um lençol na cadeira aí depois o pessoal com os botões já ligaram acabou nessa época você era criança era criança ainda era criança você mesmo nunca viu nada aqui ou ouviu ouviu nada assim opa, tem alguém andando tem um barulho estranho andando dentro de casa não, isso aqui por exemplo até hoje eu fico sozinho qualquer barulho diferente eu saio e vou lá pra ver o que está acontecendo você vai vou você não tem medo nenhum, nenhum, nenhum de madrugada a qualquer hora da noite fez um barulho na mesma hora e como meus cavalos ficam aqui também porque eles ficam aqui e saíram naquela pastinha de cima perto de um outro que o outro morreu então às vezes faz barulho que eu levanto pra ver o que eles estão aprontando mas é eles aprontando eu fico aqui meio de ter sozinho você não tem medo de nada não eu acredito nisso também agora você não acredita que existe assombração não nada disso agora ele não ele adorava fazer esse programa é ele e o rapaz aprontaram com ele mesmo contar a história as irmãs dele as nossas irmãs costumavam levantar de madrugada punha um lençol na cabeça e sentava no quadro e você veio gritar nossa rapaz ele era meio sem juízo mesmo desesperado era vamos pra fora vamos lá vamos pra fora o Celso aqui onde nós estamos agora aqui era o espaço aonde produzir rã limpava os porcos é é isso só que não tinha isso aqui aqui era um era um um cachotão de guardar mantimento e a tampa dele você tinha um cachotão também? é eu tenho um personagem do nosso canal que ele é apaixonado no cachotão aqui tinha um cachotão e era e era de madeira e arrumava o porco aqui tinha o forno de assaltante e aqui as paneiras pra fazer o fritão eu tô sem ir cozinhar aí não existe isso aqui ainda existe o meu irmão fechou o açougue agora a minha empregada da fazenda toda semana fazia aí 150 quilos torresmo pra ele porque ele matava os porcos e tinha dinheiro pra cá pra fazê-lo aí nesse panelão fazia tudo nesse panelão aí olha o tamanho disso aí eu ia fazer por exemplo primeiro você fritava a a o cozinhava as carnes todinha era porco aí de de 150 quilos 120 quilos que morria a minha empregada engordava pra família mesmo tinha os ajudantes não aqui a família mesmo só tinha duas aqui da estação que adoravam que elas levavam carne aí vinha pra cá ficava o dia inteiro ajudando era uma fartura da nada carne aí fazia aí fazia aquelas tinha uns baldes grandão assim umas panelas de pedra grandona era pra fazer a carne de panela né então ela cozinhava fritava tudo punha lá e esquentando até de ter que fosse matar outro você tem saudade desse muita botaria no passado nossa senhora muita se emociona muita saudade dos pais faz muita falta né se Deus chegasse pra você e falasse escolhe alguma coisa que você queira o que você escolheria eles sempre seus pais como eu fico muito sozinho saudade tem um vazio no peito oh meu Deus mas a vida é assim a vida é desse jeito não tem jeito a vida é desse jeito às vezes eu fico pensando e me pergunto por que a gente morre tão rápido né por que passa tão rápido cara por que ninguém se salva disso ninguém se livra disso todos nós a gente vai embora eu digo no meu programa que a gente é como uma locomotiva seguindo a estação da vida vai passando a estação da aprender a andar estação de ser acolhido pelo pai e pela mãe e nas estações pessoas vão desembarcando vai ficando pra trás você é a locomotiva seu pai foi embora já desceu sua mãe já desceu na estação final e nós estamos caminhando pra lá e as vezes a saudade bate né muito 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 a gente me esquece nem pode só as lembranças recordação talvez isso te segure aqui esse sentimento aqui você se sente abraçado por eles aqui é como se você visse o seu pai a sua mãe pra mim ela está aí aí dentro tem foto dela porque eu vou você acredita que um dia vocês vão se encontrar em algum lugar? não você tem essa crença? não o que que é a morte pra você? a morte é o fim de tudo eu acredito você acredita que é a crença? a minha crença é essa é um ponto final é um ponto final eu fui seminarista quatro anos moro em Angra seis anos mas eu acho que não tem volta eu acho a gente vai encontrar eu acredito que existe um mundo espiritual depois? sinceramente eu não acredito eu acho que acabou acabou eu acho que é o ponto final eu acho é o ponto final sabe? ah vamos encontrá-la amanhã não eu não acredito sabe? é o sentido da vida então né? é e aí? viver temer a Deus você acredita em Deus? é muito acredita no Senhor isso não mostra pra gente que pode existir o mundo lá em si? ah pra mim ainda não prova mesmo com as maravilhas que a gente vê mesmo que nós conversamos ali como que Deus criou o urubu pra limpar a carniça né? aquilo que ninguém quer chegar perto ele foi criado pra aquilo pra não criar doença né? pra não criar doença não posso te levar a acreditar nisso como você diz até hoje não há nada que me prove não é verdade? um dia um ateu perguntou pra mim o seguinte o que você acredita tanto em Deus? o que que te prova que Deus existe? eu pensei puxa vida como que eu vou responder isso pra ele? como que Deus existe? almoçando na mesa de um restaurante engenheiro eu perguntei pra ele vou te fazer uma pergunta o que nasceu primeiro? um ovo ou uma galinha? eis a questão ele falou assim uma galinha não é como se a galinha nasce do ovo? então foi o ovo não é como se a galinha precisa botar o ovo? aí você tá confundindo a minha cabeça falei não eu vou te explicar como tudo isso aconteceu no princípio criou Deus o céu e a terra a terra era sem forma e vazia então o espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas e um dia Deus desceu e viu isso tudo um abismo uma escuridão e ele falou haja luz colocou no céu os firmamentos criou o sol e contorna a terra mas não chega na terra porque senão nós não existiríamos né? e vamos separar o dia da noite colocou a lua um firmamento mais claro no céu foi criando tudo e ele criou um casal de cada espécie cada espécie ele criou um casal macho e fêmeos criou e disse assim enchei a terra e multiplicai então eu até hoje acredito na palavra de Deus na Bíblia Sagrada na Bíblia Sagrada e o nosso Senhor Jesus quando desceu disse assim antes de ir embora um bandido estava na cruz ao lado dele dois bandidos e um zombava de Jesus e o outro disse assim mestre me leva contigo para o teu reino e ele disse em verdade em verdade eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso e João Batista quando veio à terra disse assim eu fui enviado para preparar o caminho para o Senhor para Jesus então a Bíblia você entrar de cabeça na Bíblia hoje você vê que tudo que estamos vivendo foi profetizado no passado é possível está se cumprindo está se cumprindo Jesus disse que a espada nunca se apartaria de Israel eles iam viver em guerra eternamente continuou do mesmo jeito não tem quem leva a paz em Israel está escrito na Bíblia quem escreveu a Bíblia e vasco tenha por ler há muitos anos atrás há muitos anos atrás e o Senhor garante para a gente que existe um lugar o mendigo que comia das migalhas da mesa do rico foi morar no seio de Abraão no seio lar de Abraão onde está Abraão então eu prefiro acreditar que um dia meu amigo eu vou encontrar o meu pai eu prefiro acreditar que um dia eu vou encontrar minha pozinha lá em cima e que Deus nos mostre esse caminho rapaz se eu tivesse esse sonho ou se eu conseguisse se eu visse isso você quer sonhar com o seu pai com a sua mãe você quer ver isso mais nada você quer ver isso você tem esse desejo de ver isso eu sonho eu sonho muito com a minha mãe o dia inteiro mexendo você vai em quarto aí volta e meia vou te contar a história depois te falo você vê a coisa mais impressionante aqui depois que meu pai morreu então a gente revezava pra alguém eu morava em Doris mas vinha todo dia pra cá a gente revezava cada dia era um dos irmãos tinha um irmão que mora em Barroso mora em Barracena mora em Doris mora em Prato e eu era o último a sair porque eu ficava que os outros moravam moram fora e eu que ficava de plantão aí ficava sentadinha no quarto dela ali sentadinha conversando com ela esse trágico dia eu cheguei ela sentadinha na beira da cama com o olhinho fechadinho ela não era faladeira não sabe? quietinha eu fui sentei do lado ela foi assim os meninos chamam os filhos e os meninos os meninos estão entiolando outra vez não tem problema e eu já eu era o reserva se não chegasse ninguém eu ficava sempre foi assim aí tá demora 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 e ela quietinha não abriu no olho uma vez sentadinha aí quando foi bem mais tarde uma irmã do Barroso chegou chegou não a minha irmã estava em Barracena chegou de Barracena não se passa que sete horas da noite aí eu fui embora se pediu dela não respondeu como se ela tivesse morrido sentada impressionante nenhum movimento nem de olho nem de olho sentadinha aí fui embora mas não me preocupei muito com aquilo não e eu mexia com extração de areia sabe? aqui embaixo aí das mãos aí já cheguei cedo e fui direto pra lá que já tinha dois caminhões pra carregar aqui de Barracena de Antônio Carlos o pessoal de Antônio Carlos e os Goiás e a Barracena mexeu com muita areia também eu fui descer direto num caminhão que eu tinha que eu carregar dele carregar os caminhões pra liberar só andar 3, 4 viagens por dia então eu tinha que ir meia ano no que eu tô lá e todo ano esse ano eu não fiz todo ano de uns tem uns que eu vi em restaurante dia 23 de agosto eu trazia os meninos de Prado tudo pra cá rapaz eles passaram o dia um sábado fazia festa com eles e quando eu tava lá chegou o monitor da criançada o meu filho falou assim Celso tá te chamando na fazenda foi sei lá eu nem sonhava na hora que eu cheguei naquela corte tava só minha irmã que minha irmã gritando e ele não me encontrou eu levei um susto foi muito triste sua mãe morreu naquele dia mãe, se eu moro feitadinho em cima do braço se eu moro era 23 de agosto você lembra o ano? ah, já tenho 6 anos né força amigo força meu amigo deixa eu falar uma coisa pra você eu nunca não sou de contar isso eu nunca contei isso pra ninguém eu fui criado sem pai e sem mãe fui criado com a minha avó minha avó é uma pessoa muito humilde muito simples dona Laura lá do distrito de Padebrito no final da vida minha avó teve um câncer no útero começou a sofrer muito sofrer muito e aí eu morava em São Paulo nessa época eu vim de São Paulo pra ficar com a minha avó aí na noite em que ela partiu eu coloquei uma bacia com água quente um pouco de sal as pernas da minha avó eram muito inchadas sentei ela na cama lavei os pés dela fiz massagem nas pernas da minha avó e deitei ela ela me disse que as dores tinham aliviado bastante que ela tava bem e eu fui dormir num quarto ao lado numa sala em que tinha e quando foi por volta de uma hora da manhã tava deitado bateu no meu ombro eu abri os olhos a minha avó estava em pé na minha frente minha avó não andava mais eu disse vó o que é isso a senhora levantou ela tava com um vestido muito bonito um pano na cabeça o que que tá acontecendo vó ela falou filho eu te acordei pra dizer eu ganhei a salvação eu tô indo embora morar com Deus não chora eu tô indo pro céu minha avó começou a subir eu vi aqui pois eu levantei chamei a minha tia falei tia avó morreu o que é isso ela acabou de me avisar que morreu quando chegamos no quarto ela estava deitada igual a sua mãe a mãozinha debaixo do rosto tinha acabado de falecer eu te falo isso não como não gosto de contar pras pessoas talvez Deus me trouxe aqui hoje pra falar isso pra você e a vida não termina aqui não faria sentido nenhum esse corpo essa carne vai tombar por terra porque é pó mas a gente vai embora pra um lugar diferente talvez Deus me trouxe aqui hoje pra dizer isso pra você amigo e a sua mãe está nos braços de Deus e o seu pai está nos braços de Deus guarda isso dentro do teu coração ela não quer te ver chorando não quer te ver triste ela cumpriu a missão dela aqui e você vai cumprir a sua Deus quer você está cumprindo a sua todos nós ela cumpriu a missão dela fica firme tá bom meu irmão conta comigo sempre como amigo vamos lá pra fora vamos mostrar a maravilha desse lugar a gente vem fazer um trabalho e acaba se deparando com esse tipo de situação né é triste dói dói eu posso sentir o que ele está sentindo a dor que ele está sentindo olha que espetáculo olha que lugar natureza lugar lindo maravilhoso eu vou pedir antes de encerrar o nosso documentário eu vou pedir pra ele contar a história do restaurante vocês vão gostar da história do restaurante venderam se esse restaurante voltasse a funcionar vocês vão gostar do restaurante o 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 Olha isso gente, ainda tem uns desenhos nas janelas. É isso aí, olha, todo lugar que a gente passa tem os bichinhos, gato, cachorro, estão tudo por aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui também, apareceu mais uma pretinha, tem mais lá, olha só, como que eles ficam? Aqui eles ficam livres, livres andando pela velha fazenda. Quando eu vim de Angra, aqui era meio bagunçado, sabe? Então, assim, eu não gostei muito de mato, mas estava arrumado, aí eu fui e resolvi fazer tudo, entendeu? Onde que era o pai, eu nos arrumava, fizemos um restaurante, fiz as lagoas, montei tipo um pés, o meu na verdade era um pés que solte, era o pessoal brincar mesmo, sabe? E o pessoal vinha, a família todinha para cá, para brincar, e aí eu fui fazendo tudo, aí depois veio o negócio das secas, as secas, os moirão caíram, tudo, falei, não, vou fazer esse novo, fui fazendo sozinho, comprei dois secretários lá de coisa, para me ajudar, eu põe de onde não, de cá, fiz sozinho. Você foi fazendo tudo? Tudo, sozinho. Você morou em Angra, então? Morei em Angra, morei em Angra, um ano e oito meses, na construção da Angra 2. Angra 2. Você trabalhou fora, então? Trabalhei. Qual é a sua profissão? Eu não tenho profissão, a minha profissão é agricultor, que é o que eu mais gosto. É? É. É mato, o gosto é mato. Eu formei o segundo grau, fui seminarista, lá na borda do campo, Antônio Carlos, estudei lá quatro anos, aí depois fui para Angra, fiquei em Angra esse tempo, mas a minha vida foi mato. Logo que eu vim de Angra, eu cumpri o trator e trabalhava de dia, para os outros, de noite para a fazenda, sabe? Foi assim. Ah, você comprou um trator? Um trator, eu tirei uns ali, o fone. Para fazer esse trabalho? Para fazer esse trabalho, porque aí... A lagoa também? É porque não tinha... Lavorava aqui também, é porque na época não tinha quase trator, então a procura era muito grande, e era uma fonte de renda boa demais da conta, cara. Então o trabalho não ganhava muito dinheiro, mas trabalhava muito dinheiro. Então além de você usar o trator para fazer isso na fazenda, você fazia esse serviço para as pessoas. Ah, eu arava aí 700, 800 horas para os outros. É, né? E uma das coisas que me prejudicou muito, mas o resultado está aqui agora, foi isso, o trator, o serviço pesado, ele sobe e desce. Você vai pôr um arado com um agrado de tudo difícil, hoje é tudo hidráulico, tudo mais fácil, mas antigamente era... Era tudo no peso mesmo. Era no peso, quase que na porrada. E o trator meio alto, você subia, descia, os caras me arrumavam, o cara era terreno, parar aqui, nossa senhora, eu sempre fui corajoso, fazia tudo do jeito que era para ser feito. E até mesmo você sentado em cima do trator vai desgastando, porque vai mexer. Não, e outra coisa, a nossa região, o terreno é bem inclinado, então a gente não podia... Eu lembro, o terreno estava nessa posição, o que eu fazia, eu sempre arrumava uma posição que eu subia um pouco para me ficar mais acomodado no banco, entendeu? Porque se fosse a araba... Você sentava de lado. Ficava uma parte da bunda só como o outro, uma parte da... Ficava tombando. É. Nossa senhora. Mas é... E tudo isso é resultado. A gente sobe e desce o trator, sabe? Garra um toco, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Essa lagoa sua você fez do próprio trator? Não, aqui foi a prefeitura que fez para mim. A prefeitura que fez? Na realidade não foi nem a prefeitura, eles começaram, mas aí o... Lá de Barbacena, como é que chama lá, gente? Tinha uns mexe com tratores lá. É, tratores. Sabe, aí eles tiraram muita areia também aqui com a gente já. É, né? O Eduardo, é. O Eduardo Branco. Aí eles estavam com máquina trabalhando aqui, aí fez para mim. Sabe? Paguei as horas, aí eles fez com trator de esteira, fui juntando. Foi rápido. E aí a terra que sobrou, quando eles estavam com o som do asfalto, eles aproveitaram, né? A terra que estava sobrando para poder fazer recheio e tudo. Na época estava asfaltando aqui? É. Não tinha asfalto, não? Não, não tinha asfalto, não. Era terra pura, ruim a estrada. É, foi quando começou a asfaltar aqui. Eles ficaram aqui, a Cados, que trabalhou aqui. Eles trabalharam aqui há quase um ano, asfaltando donos pratos. Me ajudaram demais em tudo. Aqui eles montaram o campamento desse todo aqui, sabe? Eu arrumei tudo para eles e me ajudaram em tudo, cara. Ficavam aqui? Ficavam aqui. Ficavam aqui, ficavam em dois. Os mais graduados iam para o hotel lá em dois. E aí a turma ficavam nos acampamentos. Ficavam no acampamento. Ficavam no acampamento. Uma pessoa bacana para dar nada. Aí tem um que até ficou aqui, o cara encarregado mesmo. Acabou juntando com uma mocinha aqui perto de pratos. É. Ficou por aí. Tal de Ademir, que era um dos céfilos lá. O pessoal, tudo bom. Tudo bom. Fiquei muito satisfeito. Tudo que precisava se fazer na hora, me ajudava. Ah, vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar isso para você. Vamos arrumar aqui. Onde consertou muito a frente da fazenda. Porque tinha uns barrancos meio altos. Sabe? E a estrada passava bem fundo. E a água nossa que passava... A estrada passava por baixo da fazenda? Não. Mas no nível abaixo. Bem nível mais baixo. E lá tinha a manilha que vinha água para a fazenda. Volta e meia quebrava os caminhões pesados, sabe? Eles fizeram tudo de novo. Arrumaram todinho. Arrumaram tudo para a gente. Ficou bom pra caramba. Tá bom. Tá bom. Acabou volando. E era uma luta. Passava um caminhão pesado. Quebrava uma manilha. Aí a água vinha para cá. Ou se não era para a energia. Ela ia embora dentro da estrada. Fazia terreno dentro da estrada. Ia embora e não... Não aproveitava para nada. Porque não ligava a energia e não... E ela não vinha para o segmento dela. Porque tinha moinho. Hoje essa água ainda vem para cá? Vem. Vem todinho. Arrumaram ela. Arrumaram todinho. Aqui tinha moinho de perna. Tem ainda. Só que foi... Eu tenho orando tudo. Eu não dou conta de mexer mais, infelizmente. Mas eu só era doido para mexer com isso. É muito trabalho, né? Ah, sozinho. Não tem como. Eu não gosto de empregado. É. Eu tenho esse defeito. Porque eu costumo falar que empregado é ele na frente de fazenda. Eu sei atrás, consertando. Corrigindo. Entendeu? Eu pusei uma meia seca. Eu nunca pus empregado de fazenda. Eu não tenho empregado para nada. Só da fazenda. Porque o meu serviço, eu gosto de fazer, demora, demora. Mas fica... Quando eu chegar no final, está pronto. Tem empregado. Infelizmente, cara. Eu não sei se vocês têm pressa. Vocês querem que eu arraba de pressa. Então, você faz o alinhamento. Eles ficam orando tudo errado, tudo torto. E eu sou muito exigente. As coisas têm que ficar mais ou menos... Você é perfeccionista? Muito, muito. Pode olhar... Eu lembro que no passado, passava ali e via você pintando a cerca. Eu sou... Não, se não fosse eu, acho que não tinha mais nada. Mas eu adoro deixar tudo arrumadinho. Mas às vezes me xinco. Você fica trabalhando tanto para quê? Moé, eu não faço isso aqui para mostrar para os outros, não. Eu faço isso porque é o meu prazer de ver arrumadinho. E é o meu prazer. Tenho um olho... Qualquer defeito. Eu posso fazer uma cerca. Aí você passa de longe orando. Está com defeito, vou lá... Arrumo de novo. Puxei... Essa parte puxei do meu pai. Meu pai era um carpinteiro muito bom. Ele não mexia com capitalismo. Mas sabia fazer tudo. Como eu faço tudo. E era tudo também no alto capricho. E eu sou assim. É uma coisa. Tudo. As porteirinhas, tudo é assim. Eu faço. Arrumo. Eu não tinha nada disso. Eu fiz. Fui fazendo tudo. Colocando tudo para ficar tudo arrumadinho. Como diz o outro... Você fazia uma obra... Você acaba de fazer a obra. Você não põe a porta da casa e não funciona. Não funciona. Não acabou. É verdade. Então eu sou assim. Então, por exemplo... Aonde que é tronqueira? Eu põe as porteiras. Tem que ter as trancas. Tudo direitinho. Tudo arrumadinho. Então... É metódico. Na verdade eu sou metódico. Tudo meu é bem escaladinho. Eu não vou te fazer isso e aquilo. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. E tem que ser do meu jeito. Desmancho. Se vê um erro lá... A gente tem um olho... Mais coisa. Se você vê um erro... Já pronto. Você vai lá e desmancha. Faz de novo. Conserta. Você deu diferença de centímetros. Por exemplo... Você vai lá e não aceita. Fica assim. É por assim. Porque... Vem cá, Nica. Vem. Leva lá no... Vai. Vem. Vem. Então dá. Aqui. Deita aí. Vai. Aqui. Deita. Tem que achar o lugar. Está vendo? Deita. Vai. Enquanto não achou o lugar certo, não deita. É? É. Ela vai procurando. É. Achou o lugar certinho. Deita aí. Anta. Deita. Vai. Deita. A natureza é tão simpática. E ela vinha aqui para abrir do restaurante. As crianças, eu tomei com o cavalo. Aí punha tudo em cima. Ela deitava aqui. Aí ficava aqui três, quatro, cinco. Deitado e se frustrado. E ela assim. Celso, eu escolhi esse lugar aqui para a gente poder fazer o encerramento do nosso documentário. Por quê? Eu já tive a oportunidade de vir almoçar nesse restaurante. E eu lembro do seguinte. Que a família chegava aqui para almoçar e queria um pato. Como é que fala? Molho pardo no caldo. Molho pardo, não é isso? Isso. Aí a pessoa podia ir andar em volta do sítio. Escolher o pato ou a galinha caipira que você matava na hora para fazer. Ou galo, ou frango. Uns comiam frango, outros gostavam de galo, outros de galinha. Não era assim que você fazia? As famílias com os mais velhos gostavam muito de uma galinha. Uma galinha gorda. Aí a gente ia, pegava, matava, fazia. Eles comeram algum tiragoso, uma mandioquinha, uma linguiçinha. E quando saía, o molho pardo. Porque eu odeio o molho pardo. Nunca comi, nunca comi. Não? É do cheiro, cara. Mas você fazia para as pessoas? Não, aqui era o que mais saía. É o que mais saía. Em cada dez frangos, oito era molho pardo. Molho pardo. Molho pardo. E aí o pessoal chegava aqui com a família, as crianças iam brincar. Pescar, andar de barco. Podia usar o barco. Tudo, tudo. Podia pescar, andar de barco. Tudo, tudo. Andar a cavalo. Brincar com os bichos. É, passeia a cavalo. Tratar um tratado das galinhas de manhã. Aquela época eu tinha 300, 400 galinhas. Um monte de peru, ganso, pato. Então eu esperava o movimento aumentar, só para encher as vasilhas de milho, para a criança tratar, porque eles ficavam apaixonados. Aí as mães costumavam pôr a criancinha sentadinha e ia em volta jogando um milho. Aí ficava ele sentadinho lá, em tempo de ficar doido, e a galinha era tudo em volta. Tudo em volta. Ah, eu sempre fui. No domingo eu sempre fazia isso. Que legal. Estava tudo conforme. Eu só dava um grito. Aí saía com a vasilha na mão, tudo andando atrás de mim, por causa de comida, né? Aí eu dava uma criançada a jogar, a tratar. Aí a gente ficava doido. Existe a possibilidade desse restaurante voltar a funcionar um dia? Se Deus quiser, cara. Você deseja? Sim. Mas sente falta disso? Eu estou esperando agora fazer as minhas cirurgias. Se Deus quiser. Eu estou com a madeira minha toda guardada para trocar ali. Todinha. Tem 10 anos que eu comprei essa madeira. Ah, bom, faz falta. Porque, queira ou não, não é só pelo dinheiro. Cara, mas é quantidade de amigos. O prazer de receber os amigos. Não, é quantidade de amigos que vêm para cá. Exatamente. Hoje mesmo de manhã, tem uma senhora aqui de dores, eles vinham cá todo domingo. Falou, céu, sabe que saudade daí? Porque eu estava postando umas fotos, sabe? Falou, céu, sabe que saudade daí? Vinha cá todo domingo. Vinha cá domingo. O Marcelo, o dono da Marruas, era todo domingo. Que legal. Ele me ligava, vinha com as famílias todinhas para cá. Já passava o dia embora de tarde. Que legal. Celso, eu assim chego ao final desse documentário. Que para mim foi uma honra contar um pouco da sua história. Um pouco da vida do Celso. Quem é o Celso? De onde nasceu? Como viveu? Como vive até hoje? Quero te agradecer, em nome de todos os seguidores do nosso canal, por abrir as portas da Fazenda do Banco e contar a história de vida de vocês, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, contar sobre você. A gente te agradece, amigo. O meu prazer é muito grande, cara. Eu fico muito, muito feliz. Não por eu estar nas filmagens e tudo, mas por poder, de alguma forma, te trazer alguma coisa diferente que você possa usar para o bem. A sua história de vida, enriquecer o nosso canal, enriquece a nossa vida e nos ensina cada dia mais. Muito obrigado, Celso. Eu que te agradeço. Sucesso para você mais uma vez. Estou à disposição sempre. Tá? E assim que eu conseguir ajeitar tudo, eu te... Eu venho aqui mostrar. Eu te... Tá bom? Pode deixar. Porque hoje você acaba de contar a sua história para o Brasil e para o mundo. Tá doido? É. Dá joia, meu amigo? Tá bom, meu amigo. Valeu. Eu te agradeço. Foi um prazer imenso. Tá.